Salmo 22 A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservastes, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, porque a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco. E a língua se me pega ao paladar e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvarte-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temeio todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Como também os que não podem reter a sua vida. Uma semento servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.